Cheiro de fereu queimado Adorado ou furado Do Sinov foi torrado Cheiro de fereu queimado Tá ligado, né? Aí, deixa eu falar um pouquinho pra você Seu talarito de merda Oxi Tá chamando Candy assim Se fosse em Salvador você ia tomar um pé, cara, irmão Ó, tá lá Você é louco, não pode falar isso Só porque o cara pegou mulher casada Você vai ficar expondo o cara Só porque ele troca ideia Com mulher casada Seu não é Bruna Você é casada Pufa, essa não é, então É outra, você tá drogando ideia Essa não é Nossa, mas você também troca ideia de todo mundo Eita Mas ele falou bem assim Ai, minha ex tá com menor NR Quer ver ele de cueca, não foi? Não O quê? Eu quero ver Falou ou não falou? Falou, Letícia Eu quero ver ele de cueca, tem aí? Olha Você tem? Falou, olha ele Mostra Tem sim Tem sim Tem sim Não não Tem sim Mano, onde o Kaiçara quer se enfiar no meio do vídeo? Grave o Kaiçara Gente, tem um vídeo do Kaiçara polêmico A gente vai postar aqui pra vocês Ontem ele fez uma habilidade nova dele Que foi brincando na gangorra É o quê? Brincando na gangorra Brincando de gangorra É mentira, hein, rapaz Olha, é o seguinte Vamos lá Filhote ou Tote Fala aí É o seguinte Ô, talarico Tere Tere Você tá bem na frente Por que você andou quando eu falei talarico? Ô, Ezo Você é talarico também? Eu acho que não A gente já pegou uns homens casados Já, né? Sim E aí, você vai assim Aê Filhote ou Tote Fala aí Fala aí Fala aí Quando ela tá gravando o trabalho do Kaiçara Cadê o negócio do MR? Eu quero ver Você quer ver? Curiosa, né? Não tenho não Tem sim Tenho não Tem Deixa eu ir, você tá com ele, então? Não, ela não vem que eu pegava Uma menina que você pegava? É, se ela vir estudar, o bagulho vai ficar louco Acredita Acredita Então você não tá drogando deck com ninguém? Você não tá drogando deck com ninguém, então? Não Já viu a dona, o Tinha? Quer trocar a idade comigo? É, nada Você já vai tratar da jornadinha? Nossa, melhor Você viu isso? Você viu isso? Nós dois vamos lavar o marguilhinho agora Porque a gente vai fumar lá na varanda do meu quarto Eu também quero É, meu filho é Tote Vamos fumar na banheira? Vamos Nossa, naquele esquema Nós três, só Você não pode entrar na banheira? Vai deixar Olha ali, mostra o pé, gente Mas ele tá grande, né? Cara, hoje foi o dia que eu menos ganhei seguidor Seguiu lá, família Lindo e gostoso Ele faz o marketing dele Mentira, gente Ele é talarico Vai dar em cima da manhã Aê, vocês que são de casado Que viu sua mulher seguindo esse cara Tome cuidado Tem um risco muito grande dele querer pegar elas Então Bota na fé Confirmou Aê, lá onde você mora quando fala Bota a fé o quê? Bota a fé na ideia que você dá Não, mas eu tô Fiquei botando Oxe Cara, eu tô desacreditando Não, nunca Jamais, família Nunca vou ser talarico Só foi essa vez aí da Bruna Acredita, viu? Nem conheço o Bruna Acredita que o chifre cresce Talarico Seu nome vai ser talarico Talarico Tava pegando a mulher do seu amigo Vamos lá Aquele Vamos lá Ô, Jeff Se isso acontecesse lá em Salvador, na Bahia Talarico lá É talarico também que fala? Os caras não iam amar pra ele Calma aí, calma aí Da Bahia pra fora Vamos Vamos Será que lá é talarico também? Será? We are a champion Lá onde você mora? Lá onde você mora? Você é da Nália, certo? Lá quem pega a mulher dos outros É talarico mesmo, né? Tem alguma outra gíria lá perto ou não? Sim Raposo Raposa Raposinha Talarica Raposo Mas vamos lá É MCTL, cara de viado Eu não falo lá MCTL, não é mais a L É TL Nunca, nunca Nunca vão pegar a mulher casada Família, eu quero saber uma coisa Ô, Jeff Gostoso e carente Que merda, meu irmão Que viagem é? Eu não vou nem comentar nada Se eu falar aqui vai Fala isso Lá fala talarico também na Bahia? Tem outro nome? Os caras não gostam de talarico lá não Você tá ligado, né pai? Talarico raspa canela Ele primeiro arranca as duas pernas Deixa você sem braço Poxa, mas arranca as pernas Fica sem braço? Não é? Os caras da Bahia ainda é mágico Corta as pernas sobre o braço Ótimo e mais Pra cascar as canelas As canelas Pra ele vai ser um favor Tá fazendo? Vamos lá, mano Não vou dar um conselho Mulher dos outros não se mexe não Se você tá mexendo, tá ligado? Tem que ter consciência, pô Entendeu? E aí eu vou cantar uma música pra ele Posso? Pode cantar Então para de falar que ele é seu É isso mesmo Que gente, Bruno Então para de dizer que ela é sua Não, é ele É um cara também É Bruno Para de falar que ele é seu Mário dos outros não Se eu desse em cima da sua mulher aqui Você ia gostar? Que mulher? Que mulher? Confundir aqui Por exemplo Eu me confundi Se você fosse mulher dele E eu desse em cima dela Você ia gostar? Quer deitar? Eu me garanto Você se garante? Comigo? Você vai prendendo Então se você se garante É porque tem algo Olha lá Nós tem que ter algo Tá ligado? Então alguma coisa tem Confio na pegada do gênio Da lâmpada Então você pegou Se você tá falando da pegada Você pegou, olha lá Nunca peguei mulher casada Nunca vou pegar mulher casada Sou sujeito homem Trabalhador Guerreiro E o futuro pai de família E o futuro pai de família O negócio de homem Trabalhador O negócio de um bicona cartão É Raul É o bode do estalho natal Joga pra Raul Joga pro ladrão Rapaz É só bandido envolvido É só bandido envolvido na tropa Ele foi na Bahia Do nada Do nada Ele chega aqui comendo Cantando Ele foi na Bahia Pegar uma jega lá Não tinha moleque Falei na jega A jega deu um foice nele Mas ele mata Não, só ele Ligaram pro Andrei E falou que ele tava dando ideia Mulher casada Bruno é o nome da mulher Acabaram ligar Nossa Flaga só quebrada Como que é talarico Em Bauru Filho Não passa Dezessete Dá um sorriso aí palhaço Dá um sorriso aí Olha pra lá Não passa Palhaço Não tem como dar risada Só a cara Olha aí Quero ver você decifrar agora Como que é a MC T L Nunca Jamais Já é Ele já tem um L De talarico Nunca você talarico Nunca Era de lamba e sal Antes Eu não tenho Já tem um L De talarico Eu não tenho preconceito Cuidado Se pegar na bolacha Eu tô pegando a mulher Dá uma bolacha dessa aí Mano Me dá essa rosquinha Pra mim Eu tenho um L Tem 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 um L Só rebolando o queixo Todo mundo Só rebolando o queixo Mano Ela disse Eu não sei o que ela mandou pra mim Ela não sei quem tá rebolando o queixo Mano Eu não aguentei Eu tava comendo Eu cuspei tudo Eu só passei mal Eu vi rir de você Filha de malandra né Rebolando o queixo Que é meu irmão Só moro na análise Só Malandra Só porque eu não tenho O que você achou Do filho novo Do Zarlan Novo não Você descobriu agora Você é esquecido Não é novo Já é antigo Primeiro que você Verdade Sem comentários Ele nem dormiu ontem Porque sabia que vai te ir Pra cá hoje Tomar o lugar dele Sem comentários Como que é Já é Por favor Como que é Quando o Zarlan falou Que ele ia vir Ele nem falou Não vou dormir não Vou ficar aqui Com medo Do Zarlan Tomar o lugar dele Turmou lá Veja aí Ficou bom Veja Veja aí Vem Do Zarlan Vem Acredita Vem É filhote Filhada Não deixa mais É filhote Falarico Vida Não é pra ficar perto dele Tá agitando né vida Não é pra ficar perto dele Porque eu não quero perder Você ouviu né Se você ficar perto de mim Eu vou te ripar Lucão Iiiiiiii 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 Falei que era Bruno Ele gosta Se tinha é Bruno Se tinha é Bruno Se tinha é Bruno Aê Brunão Aê Brunão Já fecha os gatos Com os caldo Foi alto O Zarlan O Zarlan Iiiiiiii 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 Vai pra ter batalha de rima, primo Não, porque senão você perde Se minha mãe tivesse mexido ia escavar aqui que nem Homem-Aranha Tarde que você Você ia ver, né É gente, apesar que o Jack tá falando que vai escalar de Homem-Aranha e quando ele tava em São Paulo Talvez a mulher dele falou Nossa, amor, achei que você tava aqui na cama Eu acho que era outro Iiiiiiii Cheiro de veneu queimado Aburado ou furado O Z9 foi tomado Eu Cheiro de veneu queimado